Poucos tipos de música evocam uma imagem tão vívida quanto o black metal norueguês. A dureza de seu som apenas igualada por sua ideologia, em busca permanente para se tornar o mais extremo possível. Essa ideologia foi criada de um grupo de adolescentes headbangers que conscientemente ou não foram pioneiros em um subgênero de música. Com o único propósito de afastar a maioria das pessoas. No entanto, o processo de eliminar os descomprometidos atraiu aqueles dispostos a agir por impulso, levando-o a um comportamento antisocial extremo que saiu do controle e se tornou um escândalo mundial. Assassinatos, incêndios criminosos e outros tópicos desagradáveis estavam permanentemente ligados ao black metal e se tornou sinônimo da banda no centro de tudo. MENHIN Essas controvérsias alimentadas pela implacável cobertura da mídia, eclipsou as lutas e as conquistas dos jovens músicos por trás das manchetes. Embora rotulados de terroristas satânicos pelos jornais e revistas, eles eram em grande parte desorganizados e os motivos de seus crimes variavam de conflitos internos do grupo à curiosidade mórbida. Mas talvez o mais interessante de tudo é que nenhum dos terroristas satânicos realmente adorava Satanás. Então, como exatamente essa violência se entrelaçou com o black metal? E que papel o MENHIN desempenhou nos eventos que ocorreram nas tranquilas e pacíficas aldeias norueguesas? 1980 Os membros fundadores do MENHIN tinham ambições muito diferentes dos crimes de alto perfil e manchetes de tabloide. Jorn Stuberud e Kenil MENHIN viviam em uma pequena vila chamada Legorus, perto da capital Oslo. Eles tocavam baixo e bateria respectivamente e formaram uma banda de rock juntos chamada Musta, que significa preto em finlandês. Essa banda duraria quatro anos e nesse período eles descobriram as músicas do Motorhead, Black Sabbath, além de artistas com uma pegada mais pesada em seu som, como Dead Kennedys, Battery, Hellhammer e Venom. Com letras sobre feitiçaria e satanismo aberto, Venom deixou uma grandiosa impressão em Jorn e Kietjo, e os inspirou a tocar músicas mais rápidas, pesadas e ultrajantes. Embora o Venom não levasse sua imagem ou mensagem muito a sério, os jovens músicos queriam acreditar no contrário. O Musta estava determinado a superar seus ídolos, e isso não se tornaria realidade até conhecer seu guitarrista e principal força criativa, Einstein Arches. Jorn foi para a cidade vizinha de Isk para fazer um teste para outra banda, e lá ele conheceu Einstein, que foi buscá-lo na estação de trem e levá-lo para o endereço da audição. E com alguns minutos de conversa, a caminho da audição, foi tudo o que precisaram para perceber que tinham que começar uma banda juntos. Ambos queriam fazer suas próprias músicas e até sabiam os mesmos covers. Jorn ficou surpreso que eles não se conheciam, apesar de viverem tão perto. Eles se tornaram amigos no local, e o Mainhin começou oficialmente em 1984. Com o nome da música do Venom, Mainhin with Mercy, do álbum Welcome to Hell, a banda encontrou sua primeira formação. Mas não fariam seu primeiro show até meados de abril de 1985. Como parte do Campeonato Norueguês de Rock, um pequeno concurso de música realizado no cinema da cidade de Einstein. No palco, Eric Norrin, usando o nome artístico Messiah, forneceu os vocais para os covers do Venom e Celtic Frost, que formaram este set list. Vestidos em couro preto, cruzes invertidas e pinturas cadavéricas, o Mainhin fez uma performance para a qual a maioria do público não estava preparada. Eric Messiah repentinamente provocou o público. Jorn quebrou seu baixo ao meio e Einstein deixou que eles soubessem o que ele realmente sentia sob a premiação. Eles ficaram em último lugar da competição. Mas era só uma questão de tempo até que eles conhecessem alguém que entendesse o que eles queriam fazer. E ajudá-los a estabelecer conexões com outras mentes como a deles, em todo o mundo e aumentar a influência do Mainhin. O homem responsável por ajudar a desenvolver o Mainhin foi Jorn Christianzin, mais conhecido como Metallion. Que foi inteiramente responsável por escrever, projetar e distribuir uma revista de música independente chamada Slayer. Metallion conheceu o Mainhin do lado de fora de um show do Motorhead em 1985, depois que Jorn e Einstein compraram a Slayer dele. Alguns meses depois e com a ajuda de alguns conhecidos, Metallion falou com o Jorn no telefone e acabou sendo convidado para o espaço de ensaio deles. Eles se uniram por música e filmes de terror. À medida que a amizade deles crescia, o Mainhin foi apresentado várias vezes positivamente na revista de Metallion. O zine provou ser tão popular entre o Underground, que muitos outros zines surgiram na região da Escandinávia citando o Slayer como influência. Esse sucesso ajudaria a espalhar o interesse pelo Mainhin, antes que uma única gravação estivesse em circulação. Os membros adotaram pseudônimos, como outras bandas de metal fizeram antes, e para tornar seus nomes mais fáceis de pronunciar para os não noruegueses. Essas identidades alternativas apareceram nas edições 3 e 4 do zine Slayer. Eorn se tornou Necrobotter. Ketil ficou com seu sobrenome, Mainhin. Seu vocalista temporário, Eric, manteve Messiah. E Einstein deu um passo além. Tingiu o cabelo de preto e foi brevemente conhecido como Destructor. Mas, em última análise, apelidado de um demônio menos conhecido de origem grega, encontrado na Bíblia satânica de Anton Lavev, como Euronymous. Embora Mainhin soubesse sobre o movimento Church of Satan, Igreja de Satã, e até encomendaram uma cópia da Bíblia satânica da América, que eles não eram afiliados ou praticavam nada parecido com religião organizada, eles estavam curiosos sobre o seu conteúdo, mas ficaram desapontados. O livro de Lavey parecia muito manso para eles. Muito parecido com Venom, Mainhin adotou vagamente os ideais anti-sociedade e anti-religião do livro. Uma combinação adequada para qualquer banda jovem que queira se rebelar contra a sociedade conservadora e cristã da Noruega. O satanismo era apenas mais uma cor em sua paleta criativa, e eles fizeram bom uso disso em seu primeiro lançamento oficial, a fita cassete de ensaio Butterfucking Amargedon, em 1986. Exibindo as limitações de uma gravação de microfone bombox, Butterfucking Brut e não editada provaram ser muito divisivos entre as poucas pessoas que sabiam da existência da banda. Sua qualidade de áudio foi universalmente criticada pelos editores de fanzines, mas alguns deram críticas favoráveis à sua versão primitiva do death metal. Mas seu verdadeiro avanço veio um ano depois com Death Crush, Gore, Necrofilia, O Anticristo e Motosserras. Para uma gravação de death metal, Death Crush foi bastante eclético, entre as faixas que apresentou e a composição de bateria eletrônica de Conrad Schnellster, do Tangerine Dream, um feito que Einstein realizou depois de visitar a casa de Schnellster, sem ser convidado esperando do lado de fora até que Schnellster e sua esposa o deixassem entrar por pena. Em uma performance de piano solo do baterista da banda, Kientjo, e sem perder o humor deles, um cover improvisado à capela de All the Little Flores Are Happy, de Cliff Richard, e o elenco da comédia britânica The Young Ones. Após um breve posicionamento do microfone e verificação do volume, o Mayhem gravou o que alguns consideram a maior influência do black metal norueguês, apesar de não soar muito como o antigo. Agora gravado em condições mais favoráveis, a qualidade do som recebeu um upgrade massivo, apesar dos engenheiros de gravação não saberem como mixar esse tipo de música. Para os vocais penetrantes e parecidos com Bench, o Mayhem convidou o ex-vocalista Messiah, bem como o editor do fanzine da Damage Inc., Sven-Erik Kristiansen, aparecendo como o nome artístico de Maniac, cuja fita demo, Septic Cubits, impressionou muito Einstein. Death Crush custou aproximadamente 5 mil coroas norueguesas, paga inteiramente por Iorn, que era o único membro com um emprego. Depois que a gravação terminou, gravou o disco em vinil do próprio bolso. Foi nesse momento que uma das ambições de Einstein estava começando a se materializar. Já que eles não tinham uma gravadora que os apoiasse, ele decidiu lançar Death Crush sobre o seu próprio selo, Poser Corpse Music Inc. Poser Corpse era apenas um nome, mas a intenção de Einstein era expandir para uma gravadora e lançar músicas de outros artistas e ser independente. Mas isso não veio sem os seus problemas. A capa do álbum deveria ser da cor vermelho sangue intenso, mas a gráfica fez de rosa choque. Para uma capa exibindo mãos decepadas, eles acharam a cor desagradável. Tão desagradável que acabaram gostando por contrariar. Acrescentando insulto à injúria, o nome de Einstein estava faltando na contracapa. Então ele pensou em escrever seu nome à mão em cada uma das mil cópias. Também incluiu uma breve dedicação ao Metalion, por todo o seu apoio. Agora encarregados do ar do trabalho de promover e gravar no Underground por si mesmos, Yorn e Einstein foram auxiliados por Metalion, visitando seus contatos na Europa, conversando cara a cara em uma rede de esforços para shows e entrevistas. Além de vender o maior número possível de cópias de Death Crush. Lentamente a notícia se espalhou e Einstein começou a ter ampla correspondência postal. Buddy Fucking Armageddon e Death Crush receberam críticas mistas e negativas de escritores de revistas estrangeiras, incluindo Metal Forces. Mas foi bem recebido entre os fanzines hardcore, descrevendo o Mayhem como sendo um culto a seguir. Enquanto Yorn e Einstein eram completamente dedicados à banda, este não era o caso para o resto dos membros. O Mayhem existia há mais de 3 anos e Cantil não queria continuar, pois sentia que a banda seguia seu curso. Ele saiu logo após a gravação de Death Crush, para se concentrar em encontrar um emprego para estabilidade financeira e morar com sua namorada. Sven Eric fez o mesmo, por morar a mais de 250km de distância, tornando-o muito difícil ensaiar e gravar. Ambos saíram de boa e permaneceram em contato com Einstein por anos depois. Como resultado dessas saídas, Yorn e Einstein recrutaram substitutos temporários de bateria e vocal da banda Trash Vomit. Mas eles não combinavam com o tom sério que o Mayhem estava procurando, e só ficaram por alguns meses, até que um dia Yorn recebeu o pacote mais bizarro que ele já tinha visto. O pacote chegou à caixa postal de Yorn em Lagos, e continha o cadáver apodrecido de um rato, crucificado em uma cruz improvisada feita de varas de madeira. Yorn não conseguiu lidar com o cheiro, então jogou a caixa fora e as informações de contato com ela, mas guardou a fita e depois de ouvi-la em seu carro, estava convencido de que haviam encontrado seu novo vocalista. Per Igvi Orlin, prestes a completar 19 anos, era o cantor nesta fita, e o responsável pela crucificação do roedor. Ele leu uma resenha sobre o Mayhem na revista Metal Force, e se tornou um grande fã da música deles, então ele enviou a fita a eles para fazer um teste como vocalista. O cantor sueco se encaixava na direção mais extrema que Einstein estava procurando, e Metallion entrou em contato com ele depois de escrever sobre sua banda Morbid em seu fanzine. Metallion desenvolveu uma forte amizade com ele, ou como seus amigos apelidaram, Pele. Depois de alguns meses de conversas telefônicas, uma confiança suficiente foi formada e Pele foi ensaiar com o Mayhem no inverno de 1987. Mas esta foi uma viagem só de ida, ele se mudou imediatamente para Noruega, abandonando sua educação e deixando sua família na Suécia. Ele trouxe todos os seus pertences com ele, que segundo Jorn, não dava nem uma mala cheia. Ele teve de rodar por algumas casas durante algum tempo, até que o Mayhem encontrou um lugar para alugar e morarem juntos. Pele não sabia nada de norueguês, então eles tinham de falar em inglês entre eles, tornando a comunicação ainda mais difícil. Nessa época, o Mayhem vivia no que poderia ser considerado pobreza, e qualquer dinheiro que recebessem do bem-estar, era usado para manter a crescente rede de correspondência de Einstein fluindo, e ter o mínimo necessário para comer e viver. Era óbvio desde o início que o fascínio de pele com a morte e a vida após a morte não era só para querer aparecer. Ele teve uma experiência de quase-morte quando era mais jovem, que ele atribuiu a uma lesão que rompeu o baço enquanto patinava no gelo. Ele teve de ser levado às pressas para o hospital em uma condição tão crítica que ele parou de respirar e perdeu o pulso. E nesta morte momentânea, ele viu estranhas cores azuis e brancas, diferente de tudo o que ele já tinha visto. Depois de se recuperar, ele foi procurar respostas e falou com um amigo dele, quem o convenceu de que ele teve uma experiência fora do corpo e visitou outro plano de existência, onde só os mortos podem ir. Mas Pele não estava dizendo toda a verdade sobre como ele se machucou. Na realidade, seu baço rompido foi o resultado de uma severa surra, o resultado de um bullying duro e constante que ele sofreu como estudante do ensino médio. O incidente foi tão ruim que ele teve de mudar de escola logo depois, onde conheceu seus amigos que formaram o Morbid com ele. Essas memórias o deixaram perturbado e encantado com a morte. Ele canalizou essa vasta fonte de inspiração através de desenhos, letras de músicas e sua personalidade de músico, Dead. E Dead era um conceito completo. Embora houvessem outras bandas que tinham uma ideia semelhante, ele cunhou o termo Corpse Paint para se referir a esse estilo particular de maquiagem. Ele também mantinha pequenos animais mortos em sacos, que ele inalava para mergulhar na morte, antes de se apresentar ou gravar. A personalidade de Pele foi um trunfo inestimável para a visão de Einstein sobre a banda. Meses depois, em 1988, Ian Axel Bloomberg juntou-se ao Menheim, depois de enviar uma fita demo tocando bateria. Como Pele, Ian Axel ouviu Death Crush e dirigiu até Oslo para conhecer a banda. Einstein gostou particularmente de sua técnica de bombo duplo muito direta. O Menheim ligou para recebê-lo no dia seguinte, e já que todos os membros da banda tinham pseudônimos, Ian Axel escolheu Hellhammer para ele. Mais uma vez o line-up estava completo, e poderiam começar a escrever e esperançosamente gravar novas músicas. Até agora, Yorn escreveu a maioria das letras. Rapidamente relegou a tarefa à pele, já que suas letras mergulhavam no ocultismo e tinham uma borda mais sombria. Nesse mesmo ano, eles gravaram duas músicas novas com as letras de pele, Frenzy Moon e Carnage. No entanto, essa gravação não veria a luz do dia até dois anos depois, sob a compilação Projections of Stained Mind, projetos de uma mente manchada, feita por um dos ex-colegas de banda de pele. Esse atraso foi um sintoma de um problema muito maior que Einstein teria com pele nos próximos três anos. Einstein era um perfeccionista e descreveu o processo criativo exaustivo do Mayhem assim. Reescrevemos a música até ela não poder mais ser reescrita. Ele também falou longamente sobre várias partes da turnê que ele tinha em mente para a banda, como a União Soviética e a América do Sul. Espero tocar em países sob regimes socialistas mais rígidos, como Albânia, China, Mongólia, Coreia do Norte, entre outros. Em contraste, Pele ficava frequentemente frustrado com o tempo que levavam para escrever e lançar músicas, além de questionar o quão realista seria uma turnê em países tão fechados. A maior parte dessa agenda de turnês nunca se concretizou. Na verdade, o Mayhem não fez sequer um show por mais de dois anos, desde que Pele e Ian se juntaram à banda. A maior parte desse tempo foi gasto escrevendo o que seria o terceiro lançamento do Mayhem e a estreia oficial de The Mysteries Don't Satanás. Pele escolheu o título provavelmente depois de um livro de magia ritual religiosa que estava procurando, chamado The Mysteries, por Lamblicious. A banda alugou uma casa na pequena vila de Krakstad para ter seu próprio espaço de ensaio. No início, Einstein, Pele e Ian Axel se mudaram para usar o aluguel de 1.200 dólares que já tinham pago. Morar em um local, e tão próximos, fez com que o atrito entre eles crescesse a ponto de Ian Axel se mudar para a casa de sua avó, apenas voltando para ensaiar. Mesmo Einstein não ficava lá completamente, pois costumava visitar a casa de seus pais em esqui, uma alternativa que Pele não tinha. Ele manteve pouco contato com sua família na Suécia, mas escreveu cartas sobre discos, flyers, bem como os pequenos shows que fizeram. Depois de muito tempo esperando, a banda finalmente fez seu primeiro show ao vivo com sua nova formação, em 3 de fevereiro de 1990, em Jaisen, Noruega. Este show apresentou a uma multidão quase desvairada o novo show do Mayhem. Eles empalaram cabeças de porcos decapitadas em estacas, que foram violentamente jogadas ao redor. E o mais notável, Pele cortou o braço com uma faca no palco, com a intenção de derramar sangue na primeira fila, deixando apenas os fãs verdadeiros na plateia. O adereço foi fornecido por Yorn, que só concordou com esse ato sabendo que a faca estava sem corte, e esperava que Pele não se machucasse seriamente. Descobriu-se que Pele estava comprometido com seu ato. Então, depois de não conseguir se cortar com a faca, ele quebrou uma garrafa de cerveja e usou os cacos para cortar seu braço e terminar o trabalho que seria para a faca fazer. O sangramento foi tão grave que ele precisou ser enfaixado quase imediatamente, com qualquer pano ou trapo à mão no local. Mas isso não o impediu. Ele voltou para cantar a última música do set. O pouco que restou do público após a exibição foram aqueles que esperavam a apresentação do Mayhem há anos. Entre eles estavam membros de futuras bandas que ajudaram a definir um som para o black metal, incluindo Dark Throne, Imperil, Immortal e Thorns. Einstein ficou empolgado por Pele e encorajou na esperança de promover a imagem do Mayhem como se fosse a única. Yorn, por outro lado, achou que foi longe demais e não valia o risco de tais lesões para uma visão do futuro da banda. Isso causou uma ruptura de Yorn e Einstein e pioraria com o passar do tempo. O que se seguiu a essa apresentação foi outro show em Salzburg, Noruega, e uma série de shows ao vivo desastrosos na Alemanha e na Turquia. O Mayhem marcou seis shows na Europa, acontecendo entre novembro e dezembro do mesmo ano. Devido ao mau planejamento e má sorte, apenas quatro shows aconteceram. Durante essa turnê, eles se depararam com vários obstáculos, como viajar em trens que não tinham banheiro ou lugar confortável para dormir, foram detidos pela alfândega, obrigados a pagar taxas e trocar o seu dinheiro por moedas locais com preços alterados, não tendo acesso a chuveiros ou refeições decentes, se perdendo em países que não conheciam a língua, tocando para públicos minúsculos e, em alguns casos, viajando várias centenas de quilômetros para ter o show cancelado pela polícia, ou pela banda anfitriã, abandonando-os para uma assinatura de contrato de gravação que ocorreria no mesmo dia, só para citar alguns. Três de quatro shows na Alemanha não foram pagos. Na Turquia, apenas um foi pago, foi o de Izmir, que pagou aproximadamente 100 dólares a menos do que o Meirin concordou antes de tocar. A banda anfitriã da Turquia teve que vender seus instrumentos para conseguir essa quantia. Embora a turnê não tenha sido um fracasso completo, o moral não era o mais alto quando eles voltaram para Noruega. De volta à sua casa em Kratstad, as brigas internas entre Einstein e Pelle continuaram, seguido por outro período de inatividade, que resistiu ao estado mental de Pelle. Einstein passou a maior parte de seu tempo em casa, desenvolvendo a ideia de uma loja sob sua gravadora, agora renomeada como Deathlight Silence Productions, dizendo a Pelle que, uma vez que a loja estivesse funcionando, eles teriam dinheiro para agavar mais e melhorar suas situações de vida. Os outros membros sabiam que a maior parte era conversa fiada. Pelle não estava mais tolerando a atitude de Einstein. Ele estava longe de casa por quase três anos e tinha muito pouco a mostrar ainda. Seu pai o tinha contatado mais cedo para convencê-lo a voltar para a Suécia, para estudar arte em uma escola alternativa. O que ele pensava sobre tudo isso é um mistério, pois ele não contou aos seus companheiros de banda e ficou mais recluso ainda que antes. A Páscoa chegou no início de abril, e os membros da banda foram para suas respectivas casas para comemorar, exceto Pelle. Ele não tinha um lugar para ir sem a banda enquanto morava na Noruega. Ele ficou sozinho aquele final de semana na casa em Kratstad. Ele teve um breve encontro com Ian Axion em esqui logo depois, e disse a ele que tinha comprado uma nova faca, que ele descreveu como muito afiada. Seu único vizinho na área de Kratstad também o viu, e depois disse a Yorne que Pelle parecia muito feliz. Na noite de 8 de abril de 1991, Per Yvig Olin, de 22 anos, pôs fim à sua própria vida. A princípio, ele tentou cortar os pulsos e sangrar na floresta próxima, mas no final ele entrou em casa e deu um tiro em sua cabeça, com uma espingarda que estava lá desde que a banda havia se mudado. Einstein voltou para vê-lo no domingo, à tarde, e bateu na porta, esperando que Pelle abrisse, pois ele tinha a única cópia da chave da casa e não houve resposta. Mais tarde, naquele dia, Einstein ligou para Yorne para perguntar se Pelle estava na casa dele. Ele não estava. Ele certamente está pendurado e balançando em seu quarto. Einstein respondeu. Uma estranha escolha de palavras, Yorne pensou consigo mesmo. No dia seguinte, segunda-feira, Einstein pegou uma escada e subiu em direção ao quarto de Pelle, que tinha uma janela aberta. Ao chegar no topo, ele se deparou com a cena macabra que os restos mortais do cantor formavam. Mas antes de entrar em contato com a polícia, ele dirigiu de volta à cidade mais próxima, para comprar uma câmera descartável, e voltou para tirar fotos do evento mórbido. Ele reorganizou o corpo com a espingarda para uma futura capa de álbum e pegou pedaços de crânio fragmentado que estavam espalhados pelo quarto. Esses fragmentos mais tarde se tornariam colares, que seriam dados a distintos indivíduos dentro da cena, a seu critério. Ele ligou para Ian Axel e Yorne, contando-lhes aparentemente imperturbável sobre o que havia acontecido, bem como suas intenções de usar as fotos do cadáver de Pelle como capa de álbum para o lançamento do Mainstream. Pelle foi para casa, disse Einstein ao telefone com Yorne. Voltou para casa? Para Suécia? Perguntou Yorne. Não, ele se matou. Chocado e com repulsa pelo comportamento de seu colega de banda, Yorne disse a Einstein, para nunca mais entrar em contato com ele até que ele destruísse essas fotos, e ele efetivamente deixou a banda imediatamente. O funeral de Pelle ocorreu algumas semanas depois em Estocolmo, Suécia. Yorne participou. Ian Axel e Einstein não foram. Limitado a fanzines e cartas, a notícia do suicídio não se espalhou de imediato. Aqueles próximos ao Mainstream descobriram enquanto ajudavam a limpar o quarto de Pelle, que por algum motivo foi deixado como estava depois que a polícia recuperou o corpo. Einstein aproveitou a situação, emitificou a banda e sua persona, Euronymous, deixando rumores se espalharem sobre ele ser o assassino, e mais tarde atribuindo a morte prematura do colega de banda a coisas como a cena está sendo tomada por fãs descomprometidos, ou o seu suposto ódio pelo mundo e tudo que nele vive. 1991 a 1994. Os planos de abrir uma loja para sua gravadora se concretizaram poucos meses após a morte de Pelle, no verão de 1991. Seria chamada de Helvet, que significa inferno em norueguês. Suas motivações eram financeiras e também sociais. A loja funcionaria como um ponto de encontro principal para músicos, bem como conhecidos. Várias pessoas o ajudariam a montar a loja, doando discos de vinil, correntes, armas e outros apetrechos para decorar o interior. Abrir uma loja de música especializada em Oslo era uma proposta cara e arriscada, então ele aceitou um compromisso na forma de vender discos que não eram do seu agrado, ou seja, death metal, para o seu desânimo. As bandas prensavam seus discos e distribuíam sob o selo Deathlike Silence Production, sob os cuidados dele. A loja solidificou Einstein ou Euronymous como uma grande influência sobre poucas pessoas que tinham permissão para entrar. Eles eram principalmente adolescentes que tinham visto o Mayhem ao vivo ou estavam curiosos sobre esse tipo de música nova e ainda em formação. Como uma figura mais velha e líder do Mayhem, a maioria das bandas o admiravam e mudavam a música que tocavam originalmente para se encaixarem no conceito que Einstein falava constantemente. O exemplo mais notável foi a banda Darkthrone, que apesar do pouco tempo assinou contrato com a gravadora independente Peaceville Records e já havia lançado um álbum, originalmente uma banda de death metal. Darkthrone mudou completamente seu som e imagem depois de passarem na loja Helvet logo após a sua abertura. Eles gravaram seu segundo álbum, a Blaze in the Northern Sky, no Creative Studios, o mesmo lugar onde o Mayhem gravou Death Crush. O álbum foi dedicado a Einstein. Os riffs de guitarras efervescentes, palhetadas com trêmulo e ênfase em um ambiente frio e hostil, fizeram dele um marco no black metal norueguês. A produção foi deliberadamente escassa e leve nas frequências graves, para obter um som mais frio. Quando foi apresentado a Blaze in the Northern Sky, a Peaceville não quis publicá-lo devido ao som fraco e à mudança estilística selvagem que Darkthrone teve desde seu último álbum. Mas depois de ameaçar lançá-lo sob o selo de Einstein, a Peaceville cedeu e o lançou no início de 1992. Dito tudo isso, Einstein não era universalmente reverenciado. Alguns dos seus amigos mais velhos que o ajudaram a montar a loja e a pagar o aluguel estavam céticos em relação às suas habilidades de gerenciamento. Um deles foi Stiham Johansen, conhecido como Ocultus. Ele se juntou ao Mayhem como baixista quando Iorn saiu, mas teve uma briga com Einstein, que provavelmente terminou em ameaças de morte. Apesar de suas contribuições monetárias, ele nunca viu um retorno de seu investimento e criticou a longa tradição de inatividade do Mayhem. Aqueles próximos a Einstein eram um grupo muito unido e aprenderam a descartar suas ameaças como vazias e impulsivas. Esse tipo de atitude era visto como normal, ou tolerado pelos membros mais jovens, devido às ideias com as quais se cercavam e à vontade de acompanhar os líderes do grupo. Einstein e outros dentro do grupo às vezes se referiam a eles como o Círculo Negro, para fazê-lo parecer organizado, maior e mais ameaçador do que realmente era. Muito raramente esse grupo se expandiu e recebeu novos membros. Uma dessas ocasiões foi quando Einstein descobriu a banda de um homem só, chamada Burzum, que o deixou tão impressionado que ele convenceu o autor, Count Grisnacki, a lançar seu álbum de estreia pela Death Silence Production. Burzum foi a criação de um jovem de 18 anos chamado Christian B. Kiernes. Christian rapidamente se tornou uma figura proeminente na comunidade black metal. Ele veio de uma cidade diferente, ninguém realmente sabia quem ele era e que já havia despertado o interesse de Einstein. Descrito como inteligente e reservado, o nativo de Bergen, estabeleceu uma relação de trabalho com Einstein, como o novo baixista do Mainstream. Ao mesmo tempo, Oystein contribuiu com o solo de guitarra para o álbum auto-intitulado do Burzum, na música War, e tocando um gongo com os punhos na música Dangerous of Darkness. Ele até foi creditado como co-produtor nas primeiras pensagens do álbum em março de 1992. Eles alimentaram as tendências e crenças extremistas um do outro, até que um deles colocou suas palavras em prática e iniciou uma série de eventos infames que colocaram a pequena comunidade em rota de colisão com as manchetes nacionais e internacionais. A rejeição ao cristianismo, que vinha se formando desde os primeiros anos do Mainstream, chegou a um ponto de ebulição com a chegada de Christian. Em 6 de junho de 1992, os jornais noticiaram o encêndio de um dos prédios da Noruega considerados como patrimônio nacional, uma Stave Church, ou Igreja de Madeira. Foi o nome dado às igrejas cristãs, construídas desde a Idade Média, decoradas com motivos escandinavos, como estátuas de dragão e telhados semelhantes a escamas de répteis. Stave Churches queimando eram incomum, mas não inédito, já que toda a construção deste edifício tradicional é em madeira. Algumas delas queimaram por causas naturais, como raios ou erro humano, como instalação elétrica defeituosa, mas não foi esse o caso. Foi um ato de violência premeditado por um ou vários dos membros pertencentes à pequena comunidade norueguesa de Black Mountain em Oslo. A igreja de madeira que foi queimada estava na cidade natal de Christian, Bergen. Sendo assim, ele era fortemente suspeito de ser o culpado. A mídia não encontrou conexão com a comunidade Black Metal, deixando-os assim impunes e sentindo-se autorizados a continuar seu vandalismo. Pouco mais de dois meses depois, um membro do Círculo Negro inadvertidamente superaria os incêndios, desta vez por assassinato. Bird Anthem tinha 18 anos e era conhecido como Faust, no Círculo do Black Metal. Ele era o baterista das bandas Imperial e Thorns e trabalhava na Helvet há cerca de um ano desde a abertura em 1991. Seus companheiros de banda no Imperial frequentemente mencionavam que Bird tinha um fascínio por serial killers, que vinha desenvolvendo há algum tempo. Talvez influenciado pelo incêndio da igreja alguns meses antes, em 21 de agosto, ele esfaqueou um homem até a morte, tarde da noite, enquanto voltava para sua cidade natal, Lil Hammer. A vítima foi Magne Andersen. Enquanto Bard caminhava para casa através de um parque montado para os próximos Jogos Olímpicos de inverno, Andersen se aproximou dele, insinuando para irem a um lugar privado, para terem relações sexuais. Bard entendeu os avanços do homem homossexual, mas em vez de recusar, ele concordou, pois decidiu naquele momento que queria matá-lo. Eles caminharam até uma parte isolada da floresta perto do parque e uma vez que estavam sozinhos, Bard puxou uma faca que carregava, esfaqueou Andersen várias vezes no estômago, pescoço e nas costas. Logo depois de ter certeza que o homem estava morto, ele correu de volta para a casa de sua mãe. Bard afirma que ninguém ouviu voltar. Ele entrou na casa e lavou o sangue de si mesmo e de suas roupas. Sua mãe estava dormindo e não percebeu. Na tarde seguinte, Bard voltou a Oslo. Ele contou a Ornstein e Christian o que havia feito. Isso logicamente agradou a ambos. Eles convidaram Bard para queimar outra igreja, desta vez em uma cidade próxima a Oslo. A capela de Homen Collin foi incendiada nas primeiras horas da manhã de 23 de agosto. Tanto o assassinato quanto o incêndio criminoso da capela deixaram a polícia perplexa, pois pareciam acontecer aleatoriamente e sem deixar rastros. O motivo do assassinato não estava claro nem mesmo para Bard. Uma combinação de curiosidade e ação por impulso. Várias igrejas de madeira foram queimadas em toda a Noruega e Suécia entre 1992 e o início de 1993. Tanto com as ações espontâneas do Black Circle quanto indiretamente por grupos independentes que nunca tiveram contato com a comunidade Black Metal em Oslo. Essa completa impunidade permitiu que o Menry continuasse seu árduo e extremamente longo processo de escrever e gravar novas músicas. Ainda trabalhando em The Mysteries Don't Satanás, Einstein convidou mais dois membros para cumprir funções de gravação. Da banda Tornes e ex-colega de banda de Bard Anton, Snorri Hush, na segunda guitarra e da banda húngara Tormentor, Atila Xizhar, nos vocais. Snorri ingressou no final de 1992 e trabalhou com Einstein nos riffes e no som geral das guitarras. Ele pegou vários riffes completos de seu projeto, Tornes, e adaptou para o Menry. Seu estilo foi influente, para dizer o mínimo. Atila foi amigo de Einstein por anos antes de ser convidado para cantar em The Mysteries, do Menry. Ele só foi para a Noruega no início de 1993 por duas semanas, para ensaiar e gravar. Seu sotaque húngaro e performance teatral convenceram Einstein a mudar completamente o estilo dos vocais que ele tinha em mente, das versões originais de pele. A gravação de The Mysteries foi um processo minucioso. Auxiliado pelo produtor Eric Hunding, Menry gravou todos os instrumentos no Grieg Hallen Hall, de Bergen, uma sala de concertos para orquestras e ópera. Einstein e o produtor se esforçaram para encontrar os melhores locais para gravar todos os instrumentos na sala de concertos. A bateria foi gravada no palco principal para capturar as reverberações naturais e dar à bateria um som grande e exuberante. Para as guitarras, Einstein gravou várias performances das mesmas partes da guitarra base para somá-las e obter um som maior e mais denso, uma prática conhecida como overdubbing. The Mysteries foi trabalhado com cuidado e foi um nível acima em termos de polimento de seus contemporâneos do black metal, que adotaram deliberadamente um estilo menos produzido por vários motivos. Enquanto as gravações de The Mysteries estavam acontecendo, Christian descreveu seu tempo no Mayhem como muito satisfatório, e estava ocupado gravando músicas para seu próprio projeto, o Burzum, desde meados de 1992. Ele também mudou legalmente seu nome de Christian para Varg. Sob este novo nome, ele começou a reunir publicidade para seu próximo lançamento do Burzum, ASC, que significa cinzas em norueguês. A arte da capa mostrava descaradamente a igreja de madeira de Fantolf queimada e adicionando insulto à injúria, as primeiras mil cópias vieram com isqueiro. O primeiro passo de Varg foi entrar em contato com repórteres locais em sua cidade natal de Bergen, alegando saber quem estava por trás de vários incêndios criminosos desde o ano passado, e também o assassinato do homem homossexual em Lillehammer. Os dois repórteres não conseguiram vender a história ao jornal, Bergen's Tindende, mas chamou a atenção de outro repórter chamado Finn Bjorn Tonder, que foi informado pela polícia meses antes sobre um incêndio criminoso ocorrido na véspera de Natal de 1992. Finn convenceu os repórteres a marcar uma segunda entrevista com Varg, onde Finn garantiria a Varg que ele iria obter a exposição que queria desde que ele dissesse sobre os incêndios e pudessem ser cruzados com o relatório da polícia. Varg supostamente deu informações que ligavam a comunidade black metal em Oslo com vários incêndios e o assassinato de Magne Andersen. Mesmo tendo cuidado de não admitir culpa ou mencionar qualquer nome, Varg deixou bem claro que havia várias pessoas envolvidas e os ataques às igrejas eram de natureza anticristã. Isso despertou o interesse da polícia e da mídia para começar a investigar esse suposto grupo de terroristas satânicos que estavam à solta. No mesmo dia saiu a matéria do Bergen's Tindende. Polícia prende Varg para conseguir uma confissão. Finn Tonder diz que protegeu sua fonte e a polícia chegou a suspeitar de Varg de forma independente enquanto Varg sustenta que o repórter deu à polícia seu endereço residencial junto com outras informações para que sua prisão ocorresse. Varg foi encarcerado por seis semanas mas foi liberado das acusações no início de março pois não confessou nenhum crime e a polícia não tinha provas físicas para condená-lo. Enquanto estava sob custódia ele declarou que suas alegações sobre a entrevista com Finn eram totalmente fabricadas e era apenas um golpe publicitário para seu próximo álbum. Ask do Burzum foi lançado logo após a libertação de Varg. Toda essa atenção da mídia colocou o departamento de polícia em alerta para qualquer atividade suspeita que pudesse estar ligada ao satanismo especialmente se relacionada a conhecidos de Varg. A pressão fez Oyssen fechar sua loja presumidamente a pedido de seus pais para manter a cautela até que as coisas se acalmassem. Mas como se jogassem gasolina no fogo no dia 27 de março uma entrevista para a Kerang uma das revistas de rock mais populares da época foi publicada uma foto de Varg ao lado da manchete Incêndio Morte Ritual Satânico A Feia Verdade Sobre o Black Metal As entrevistas com Oyssen e Varg assim como a pesquisa de antecedentes foram creditadas a três pessoas diferentes. As reivindicações dos músicos que eram tão comuns nos fanzines foram percebidas de forma muito diferente em um artigo com exposição mundial mesmo que a reportagem tenha sido apresentada mais como um tabloide do que uma entrevista. Se Oyssen e Varg estavam dizendo a verdade ou não importava muito pouco para o afluxo maciço de leitores curiosos em todo o mundo e aos moradores norangueses que se apegaram à história após a constante cobertura local. Varg ficou frustrado com a resposta de Oyssen à cobertura alegando que ele fez isso para aumentar as vendas de sua própria música e ajudar a Helvet a resolver suas dívidas. Oyssen estava compreensivelmente irritado com Varg por conscientizar a polícia de seus crimes e a investigação constante que eles estavam enfrentando agora. O relacionamento deles azedou e piorou com a aproximação do verão. Varg já estava pensando em lançar a próxima música do Burzum por outro selo. Ele até foi para o Reino Unido em abril para negociar um contrato de gravação do álbum com a Erash Records. As pessoas da Erash ficaram arrepiados depois de terem falado com ele e descobrirem que suas opiniões políticas são muito radicais e incompatíveis com o selo. Ele resolveu lançar sobre sua própria gravadora mais tarde. Muitas pessoas no ciclo interno notaram a animosidade entre Varg e Einstein mas não tinham certeza do que se tratava. Em 9 de agosto Snorri recebeu um telefonema de Einstein enquanto visitava a casa de Varg em Bergan. Einstein disse que ele queria matar Varg. Snorri sabia que essa ameaça provavelmente era vazia e feita em um ataque de raiva. Sem o conhecimento de ambos Varg ouviu a conversa deles. Independente das verdadeiras intenções de Einstein Varg levou a ameaça a sério e elaborou um plano para matar Einstein naquela noite preventivamente. Ele dirigiria de Bergan até o prédio de apartamentos de Einstein em Oslo. Eu convenceria a deixá-lo entrar para discutir seu contrato com a Deathly Silence Productions. Uma vez lá dentro ele atacaria o líder desavisado do Mainhin. Tentaram convencê-lo a não seguir com seu plano mas não adiantou. Varg corrigiu duas pessoas a participar do esquema. Snorri estava em um estado de espírito delicado na época mencionando mas não admitindo ter problemas psiquiátricos e estar sob muito estresse e agravando isso ele sofreu uma rara doença estomacal que o fez ter baixos níveis de açúcar no sangue constantemente afetando sua personalidade e possivelmente sua tomada de decisão. A pressão de Varg sobre o colega foi o último fator que o tornou um cúmplice consciente. Snorri concordou em dirigir ao lado de Varg até o apartamento de Einstein para realizar o crime. A terceira pessoa que não era um músico conhecido na cena ficou em Bergan e daria um álibi para Snorri e Varg. A viagem durou pelo menos sete horas chegaram de madrugada Varg saiu do carro e ligou para o apartamento de Einstein pelo interfone uma voz cansada e confusa respondeu Varg lhe disse que veio para conversar e que Einstein deveria deixá-lo entrar Einstein disse que era tarde e que deveria voltar outro dia Varg insistiu novamente depois de algumas idas e vindas Einstein relutantemente o deixou entrar conversaram um pouco sobre o contrato antes de Varg sacar uma faca e esfaquear Einstein várias vezes nas costas pescoço e cabeça durante a luta uma lâmpada quebrou e o vidro entrou em um dos pés de Einstein além de deixar algumas perfurações em seu corpo nas primeiras horas da manhã de 10 de agosto de 1993 Einstein R7 de 25 anos foi encontrado morto nas escadas do prédio mais tarde naquele dia enquanto Bard estava prestes a visitar Einstein ele foi recebido por policiais e patrulhas estacionados do lado de fora do prédio as notícias correram na comunidade deixando a maioria deles no limite sem saberem agora se eram alvos do assassino misterioso as cenas de metal extremo rivais da Suécia e Finlândia eram suspeitas mas era apenas uma questão de tempo até que a polícia seguisse o rastro que Varg deixou para trás ele deixou seu contrato assinado e datado no apartamento de Einstein uma investigação policial completa entrou em curso a polícia interrogou os frequentadores do Helvet incluindo adolescentes que foram persuadidos a darem testemunhos incriminadores pelos incêndios das igrejas o assassinato do homem em Littlehammer e os últimos dias de Einstein uma vez que a polícia obteve vários depoimentos incluindo o de Snorri e eles confirmaram as impressões digitais de Varg no sangue da cena do crime eles tinham provas suficientes para prendê-lo novamente em 19 de agosto de 1993 a cobertura da mídia realmente explodiu após a prisão de Varg nos meses seguintes viram o julgamento dos músicos envolvidos em vários crimes ao longo dos anos e efetivamente paralisou a maior parte da cena black metal norueguesa entre os mais notáveis estão Bard Arrington que confessou o assassinato de Magne Andersen e recebeu uma sentença de 14 anos Snorri Huck recebeu oito anos por sua participação no assassinato de Einstein Arsett sua sentença foi reduzida depois de levar em consideração sua condição médica e instabilidade mental geral Varg Vilkirnes foi condenado pelo assassinato de Einstein Arsett o incêndio da igreja Assani a capela Homen Kolen e a igreja Skiwold bem como vários roubos e posse ilegal de armas e explosivos ele recebeu 21 anos de prisão a sentença mais longa possível na Noruega a audiência ocorreu quase um ano após sua prisão em abril e maio de 1994 alguns dias antes de sua morte Einstein deu uma entrevista a um fanzine onde ele fez uma declaração bastante sinistra sobre o futuro do black metal quando questionado sobre o black metal se tornar uma tendência Einstein respondeu quem fala de uma grande tendência do black metal deve ficar calado se não tiver olhos para ver que no dia em que o Menhem vender 20 mil discos na Noruega o Burzun estiver na MTV todos os dias então você pode começar a falar sobre uma tendência 1996 e hoje a noite é algo muito especial estamos tocando para vocês o novo vídeo épico do rei da cena norueguesa de black metal Burzun a partir desse momento é seguro dizer que o black metal se tornou maior do que qualquer uma das pessoas envolvidas poderia imaginar que seria logo após a sentença de Varg The Mysteries Dom Satanás do Menhem foi finalmente lançado para a aclamação universal antes do lançamento de The Mysteries a família de Einstein solicita que as gravações de baixo de Varg sejam removidas do álbum Ian Axon garantiu a eles que faria isso e as regravaria ele mesmo mas ele nunca o fez no ano anterior Jorn e Ian Axon se reuniram no funeral de Einstein e decidiram que apesar do que aconteceu o Menhem tinha que continuar Jorn tinha uma banda com Seven Eric um dos ex-vocalistas do Menhem da era Death Crush e testes para guitarristas começaram a acontecer nos meses seguintes a reunião do Menhem teve uma resposta mista da comunidade alguns alegando que não poderia continuar sem Einstein independentemente o black metal recebeu um gigantesco impulso publicitário isso não ajudou apenas o Menhem mas muitas outras bandas a quebrar e a atingir as centenas de milhares de discos vendidos e até cruzar para o mainstream com a música que foi originalmente projetada para manter o maior número possível de pessoas afastadas da interpretação quase privada de realidade destinada apenas para aqueles que se consideravam dignos desde sua reunião o Menhem lançou cinco álbuns de estúdio três EPs e várias gravações ao vivo incluindo reedições de shows anteriores a banda ainda está ativa até o momento até mais e obrigado por assistir é nóis fui